Bom galera, então continuando o que eu tinha falado na aula passada de você fazer duas mãos e dois pés, você vai começar agora com quatro mãos, quatro pés. Principalmente a esquerda, porque a gente está pensando na condução. Claro que assim, você vai poder uma época conduzir com a sua esquerda e fazer o exercício com a direita. Você tem todas as possibilidades de estudo, eu só estou te dando um exemplo de uma coisa, então você vai procurar, já estou legal aqui na condução na direita, vem com a condução na esquerda, vem para cá e faz o mesmo exercício, você vai sentir outras dificuldades. Pela sua coordenação, se você é destro, canhoto, aí cara, é um prato cheio, você vai arrebentar de ter coisa para estudar. Beleza? Então, como a gente já tinha feito duas mãos e dois pés, agora a gente vai fazer quatro mãos, quatro pés, tudo em semicolcheia. Beleza? Então, ó, é... E aí vai embora. Claro que você vai fazer um compasso, a gente estava fazendo um compasso, aqui você vai colocar mais compassos para quê? Para você poder usar mais peças do seu kit e isso vai te dar mais equilíbrio, mais resistência, porque é uma coisa você sair tocando e fazer rápido, outra coisa você sair tocando e ficar fazendo. Então, essa resistência, na hora que você está no show lá, que você vai sentir que você está mais nervoso, essa resistência do seu estudo diário vai te ajudar lá na hora de... Pô, vai, travou a mão? Beleza, você tem resistência, calma, respira e vai. Certo, galera? Então, ó, eu vou fazer devagarinho aqui, depois eu vou acelerar e você já tem esses exemplos para estudar para a semana toda. Beleza? Valeu, galera, tchau! Tchau, tchau!